Olá, servidora! Olá, servidor! No Brasil, a Previdência Social é um direito constitucional garantido a todos os cidadãos. Por meio de contribuições mensais, o assegurado garante para si uma renda quando se aposentar ou benefício econômico na forma de auxílio-doença, salário-maternidade ou pensão por morte. Neste programa, convidamos você a pensar ou a reprogramar um projeto de aposentadoria adequado aos tempos que vivemos. Eu sou Roseli e este é o seu Conexão Servidor, preparando junto com você a sua aposentadoria. Quem nunca achou que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que quer fazer? Aposentadoria não é um longo período de férias, mas também não significa a perda da identidade ou da capacidade funcional. Antes de tudo, ela deve estar associada a um projeto de vida, a um novo equilíbrio pessoal. Muita gente se pergunta, mas qual é o momento exato para começar a investir minha energia neste projeto? Outros perguntam, por que devo me antecipar a algo que está colocado em um horizonte tão distante? A verdade é que o nosso futuro pode e deve ser planejado. Planejar a aposentadoria é um objetivo que deve estar presente em qualquer tempo da vida profissional, esteja você começando agora ou já contribuindo para a providência social há algum tempo. O planejamento ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e promove atitudes positivas durante a aposentadoria. Por isso, é melhor se preparar desde logo para ela, para ter certeza de aproveitá-la ao máximo quando chegar a hora. Então, a pergunta que devemos fazer é, por que relutamos tanto em pensar nisto? Vejamos, em toda questão de natureza profissional, há sempre um aspecto humano, existencial e um aspecto financeiro mais pé no chão. Aposentadoria envolve mudanças no estilo de vida, inseguranças e muitas vezes uma queda nos rendimentos. São aspectos a ser considerados. O que é preciso deixar de lado é a visão estigmatizada que associa o deixar de trabalhar ao envelhecimento, a ociosidade, a impotência ou a invalidez. Nada mais enganoso. A adaptação à aposentadoria é um processo contínuo. Há muitas expectativas positivas, como a melhoria na qualidade de vida e a conquista de maior autonomia. Muitas vezes há também a abertura de novas descobertas. Mas há sempre a possibilidade de fortalecer os vínculos sociais, familiares e comunitários. Em muitos casos, a decisão de se aposentar vai estar relacionada à possibilidade de concretizar projetos adiados e ao merecimento pelo tempo dedicado ao trabalho ao longo da vida. Nessa tomada de decisão, o servidor deve analisar bem como andam. A sua saúde física, emocional e mental, a rotina e a satisfação com o trabalho e, é claro, o seu orçamento doméstico. A fragilidade dos vínculos sociais e laços familiares, a instabilidade econômica do país e a perda real do salário são fatores que também devem ser bem ponderados. Muitas pessoas se engajam em novas ou antigas atividades profissionais, depois de se aposentarem em busca de outros recursos financeiros ou pessoais. Em muitos casos, isso é bastante positivo para a manutenção da identidade construída e da saúde mental. O suporte das pessoas, o restabelecimento de vínculos sociais e o voluntariado favorecem a adaptação à nova realidade e o enfrentamento de vulnerabilidades. Do mesmo modo, atividades de lazer e a prática de esportes engajam os indivíduos em atividades sociais e garantem maior qualidade de vida. Lembre-se, o grande desafio ao se aposentar é descobrir-se a si mesmo, fora da sua vida profissional. A maioria das pessoas precisa de algum nível de envolvimento e responsabilidade. Assumir uma nova etapa na vida e dispor-se à mudança devem responder àquela chama de paixão que sempre enriquece a vida. Nosso programa se encerra por aqui, mas gostaríamos de reforçar mais uma vez a importância das conexões. Informe-se em seu RH sobre os programas de preparação para a aposentadoria e outros suportes existentes. Converse com seus colegas e amplie sua rede de relacionamentos. Principalmente, tenha em mente, planejar desde cedo a futura aposentadoria e desenhar um plano de ação para viabilizar este projeto são escolhas que o ajudarão a ultrapassar qualquer obstáculo que possa surgir no caminho. Até breve!